Marcos, ele é de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Bom, antes de falar do Marcos, eu vou dizer de onde ele vem. Teófilo Ottoni é conhecido como a terra das pedras preciosas no Brasil. Pensa que honra ser de lá. Então, eu imagino que ele deva ter um conteúdo de informação sobre as pedras, sobre o minério, sobre todo esse universo que a gente nunca vai conseguir aprender em toda a nossa vida. Além dele ser artesão de bancada e criar peças, ele também é lapidário. Ele faz umas lapidações nas pedras incríveis. Eu quero ver se eu consigo compartilhar algumas fotos que ele me passou aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar algumas fotos. Vocês conseguem ver o que são essas pedras lapidadas? Tem aqui água marinha, ametista, topázio. E esse aqui me parece ser um, pode ser um citrino ou um topázio imperial. Gente, o trabalho dele, incrível. Olha essas pedras. Elas têm lapidações como se elas fossem bolhas criadas dentro das pedras, das gemas. É um trabalho? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer para mostrar para vocês que não está aparecendo? Como é que eu posso fazer? Vou fazer uma tentativa aqui. Será que subiu? Vocês estão vendo essas belezas duras que tem aqui de pedras? Olhem isso. Olhem esse trabalho. Eu vou repetir para vocês. Aqui a gente tem uma água marinha. Olhem o trabalho. Parece que tem bolhas dentro dela. Vocês já viram isso? Duvido que vocês tenham visto isso antes. Ametista, topázio, outra ametista. E aqui, eu não sei se é um citrino ou um topázio imperial. Pelo tom. Não é incrível isso? Ele mesmo faz isso no ateliê dele. Deixa eu ver se eu tenho mais. Aqui. Aqui a foto das águas marinhas. Cada uma com o peso. Tudo direitinho. E os formatos. São os formatos que ele encontra. Como é que eu vou dizer? Existe um termo que a gente chama para pedra. Para lapidação de pedras. Que são as lapidações calibradas. Calibradas são as lapidações mais conhecidas, tradicionais. Que a gente encontra por aí. E o que acontece? Elas são usadas universalmente no mundo todo. E o que se perde? Para você chegar nessas lapidações calibradas. Você vai tirando muita rocha. Muito material. Muita gema. Para chegar nessa forma. Então, o que acontece? Você perde gema. E aqui, quando você consegue trabalhar em formas originais. Diferentes. Quando você se permite usar a gema. No formato que ela é encontrada. Você tem um aproveitamento da pedra. Ela é muito maior. Você consegue. Você consegue. Criar uma peça única. Deixa eu ver se está indo aqui. Essa ametista. Será que foi? Vocês estão conseguindo ver? Essa é uma ametista. Não sei. Ela tem um formato para mim. Um pouco mais. De queijo. Então, aqui vocês estão vendo que tem um aproveitamento da pedra. Próximo de como ela foi encontrada. Então, ela é super aproveitada. Nessa outra foto aqui, ele trabalhou o rutilo. Então, são quadros rutilados, chamados Bubble Dreams. Essa coleção aqui que ele tem. Não dá para ver essa. Ah, não. Eu preciso dar um jeito de mostrar. Calma aí. A primeira foto apareceu, né? Então, eu vou conseguir mandar de novo. Vamos lá. Acho que... Bom, eu acho que eu vou ter que voltar para a página. E vou tentar colocar depois no site. Para vocês não perderem nada. Ah, eu vou voltar para o vídeo do Tomás. É, de como eu ingressei na joalheria. Na verdade, eu me converti ao cristianismo em 1998. E nessa conversão, eu encivi uma palavra que está escrita em Êxodo, capítulo 31, versículo 3 ao 5. E está escrito assim. E eu enchi do espírito de Deus e de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Para inventar invenções. Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavamento de pedras para engastar e em artifícios de madeira para obrar em todo o lavouro. Bem, a princípio, eu tive uma certa resistência contra essa palavra. Porque eu, na verdade, sempre mexi com pedras preciosas. Sou lapidário, designer de joias de pedras, de lapidação de pedras diferenciadas. E aí, relutando com essa palavra, eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou aprender a mexer com joalheria? Se eu não entendo nada, se tem nada a ver comigo, até que pedra de engastar, eu mexo. Primeiro que é pedra lapidária, se eu forno lapida, então essa é a minha função já normal, a minha profissão. Mas mexer com ouro, com prata, com madeira, eu senti um pouco de resistência. Mas eu pensei assim, bem, se Deus falou, eu vou tomar posse dessa palavra. E passaram-se os tempos, passaram 14 anos para que começasse tudo a acontecer na minha vida, a história da minha vida na joalheria. Então, a minha região, por ser uma região de escassez de indústria, de trabalho, nossa vocação aqui regional é pedras preciosas. Então, nada melhor que você seguir no ramo, que seria que usasse, ou seja, você pudesse complementar aquilo que nós já temos de matéria-prima, ou seja, um curso de joalheria. Então, o Teofaltone foi contemplado na época, nessa época, por um curso de técnico de joalheria desenvolvido pela Universidade do Estado de Minas Gerais, para a nossa região aqui. E eu fui contemplado também em fazer o curso. E aí, então, fiz o curso, por dois anos fazendo o curso, sem nunca ter faltado uma vez na aula. E aí eu pegava e falava com o pessoal, com meus colegas, que aquele curso tinha sido feito para mim, construído para mim, para que eu pudesse aprender. E a gente ria e brincava, né? Passou-se o tempo, acabou o curso, formamos, e eu comecei, então, a desenvolver a minha oficina, montando todas as peças, todas as ferramentas, e também comecei a agregar materiais, como madeira, resíduos de pedras, prata, ouro. E com esse desenvolvimento, eu comecei a criar meu próprio nicho, meu próprio design, a minha característica. Então, a minha característica ficou toda vocacionada, toda voltada para a sustentabilidade, trabalhar em cima daquilo que eu já consigo com mais facilidade na minha região, que a madeira é a madeira de reaproveitamento, é a pedra preciosa, o resíduo de pedras, resíduo de lapidações, que eu trazia ali no Serraço, então, tinha o resíduo. Então, muitas das minhas peças, eu vou sempre reaproveitando o material, não sobra quase resíduo nenhum. Então, para o meio ambiente, nós não trazemos dano algum ao meu trabalho aqui, à nossa oficina. Mas só que acontece que também dentro desse interino, eu comecei a fazer também as nossas próprias embalagens, que também são feitas de madeira reciclada, e todo o processo é feito 100% artesanal. Tem peças que demoram por semanas, um dia, dois dias, tem peças que eu demorei quase um mês para poder fazer, até mais, para poder terminar. Eu comecei fazendo peças sem ouro, sem prata, sem mais, só madeira pura. Aí, depois que eu comecei a agregar a pedra, depois comecei a ir agregando os metais, o metal nas peças, e foram desenvolvendo. Assim, eu desenvolvi a minha marca, Cata Preta Art. Eu quero dizer para vocês que todas as peças que eu vou apresentar aqui a vocês, todas elas estão expostas no nosso site, na parte da minha página, dentro do site do evento. Então, eu vou começar apresentando aqui para vocês um anel... um conjunto de anéis, certo? Esse aqui é o anel tricolor turmalina. São três peças, com a rubilita, uma turmalina verde língua, e uma pedra de opala. As peças, todas elas estão com 11,74 gramas. O aro, o aro dela, o aro 18, certo? Bem confortável e feita com a madeira de peroba do campo e perrosa. São, onde eu usei a prata, 925, certo? Com a altura da peça total, a peça tem 3,20 cm de altura, por 2,90 de largura. E de espessura tem 1,30 cm. Então, são três peças individuais, mas é um conjunto. E peça também, peça única. Essa peça também foi elaborada. A elaboração dela, na faixa, eu demorei praticamente uma semana para poder fazer esse conjunto de peças. estar no site. Qualquer coisa, a gente depois pode discutir e conversar. Gente, vou mostrar as peças, porque vocês devem estar curiosos pelo trabalho dele, porque não deu ali no vídeo para ver a beleza que são as peças dele. Olhem isso. Ele mistura as gemas lapidadas por ele mesmo, com o aproveitamento máximo das pedras em formatos originais, esculturas em madeira e acabamento em prata. É um trabalho muito original, muito detalhista. Olhem esse anel. Anel jacarandá com uma esmeralda em lapidação brilhante, colocada, cravada, invertido. Vejam isso. A lapidação brilhante é aquela lapidação que todo mundo conhece, o diamante, na lapidação brilhante. Então, ela tem essa pontinha embaixo, que na verdade, ela é ao contrário, ela é usada ao contrário. Não tem certo ou errado, mas é que, tradicionalmente, o brilhante, ele é cravado e invertido, para pegar mais luz. E aqui ele fez a lapidação brilhante e colocou ela de ponta cabeça. Isso é muito legal, muito original. Então, a gente tem o jacarandá aqui, você pode ver os veios da madeira e tal, e o acabamento por dentro em prata, para ficar confortável. linda essa peça. Ele colocou toda a descrição aqui, peso, muito detalhista, tá? Marcos Cata Preta é uma pessoa esmerada. O trabalho, incrível. Esse tem um aro 18. Essas peças dele não podem ser alteradas, eu imagino. Por quê? Porque aqui a gente tem um pedaço de madeira e mais o aro. É muito complicado para você fazer uma alteração de tamanho aqui. Então, por isso, é muito importante que quando você compre, você veja a medida do anel escolhido. Ele coloca aqui todas as descrições, o peso, a altura, a largura, o comprimento. Muito bacana esse trabalho dele, é muito original. Aqui temos um topázio Blue London, amo essa cor de topázio, incrível, com prata e jacarandá. Aro 19 esse. Um anel IP com um quartzo rosa. Tá? Essa madeira foi esculpida por um anel é uma madeira de IP, né, de reaproveitamento, claro, que são pedacinhos minúsculos que a gente usa para fazer o anel. E é um quartzo rosa champanhe, lapidação especial feita por ele e o acabamento em prata 925. Todos os outros dados da peça aqui. Anel tricolor foi esse que ele foi esse que ele mostrou ali, ó. Eu vou dar um... Ui? Eu tentei dar um zoom na peça e não foi. Então, eu não vou dar um zoom para a gente não se perder aqui. Você tem uma ametista aqui alta, tá? o anel ele tem três centímetros de altura e eles são três peças. Eu não vou clicar nele porque não vai dar certo. Mas, vocês conseguem ver aqui são três anéis em um. Eles se encaixam para você usar junto. Muito legal. Talvez esse aqui dê para ver melhor esse tipo de de peça. Também são três. Esse aqui é uma turmalina. A madeira é uma peroba do campo e no meio tem um hiper rosa. São três turmalinas. Não, deixa eu ver aqui. Três anéis com turmalina verde, rubelita oval e uma opala nobre, que é essa gota que tem aqui, a opala. Olha, gente, isso é demais. E aí, você faz a composição ao seu gosto. As três estão lapidação cabochão. Gente, é demais esse trabalho. Anel suculpira melancia. Esculpido em uma forma triangular, o anel. Então, ele já é exótico no seu formato e ele é baulado, super anatômico. em madeira de reaproveitamento de suculpira com uma plaqueta. Então, é como se fosse uma lâmina, uma chapa de turmalina. Quando você pode ver os tons da turmalina que ela vai fazendo degradê, ela começa meio verde, parece, por isso é chamada de melancia. Por fora, ela é verde nos tons da casca da melancia e à medida que você vai entrando para o interior da pedra, ela é rosa. e é por isso que é tradicional cortar essa pedra em fatias mesmo, em vez de fazer lapidações com facetas e tal, normalmente ela é cortada assim, porque ela é muito linda e é muito legal de você ver o degradê das cores indo para o interior da gema. O Marcos tem uma peça aqui que é um brinco, acho que o carro-chefe dele são os anéis, mas olha, tem um brinco lindo aqui, a madeira é peroba do campo e a pedra é um quartzo fumê. Então, é uma peça super neutra, natural, uma coisa super orgânica, que você pode usar com tudo, uma peça super prática, fácil de usar. Ele tem um balanço, está vendo que ela tem uma corrente aqui, então essa peça ela tem um balanço para quem gosta de um brinco maior, o comprimento dele é de 7 centímetros. Deixa eu ver se consigo olhar mais a loja, nosso tempo está se esgotando aqui, olha, tem mais uma esmeralda cabochão aqui para quem quiser correr lá, porque cada pedra é única. Então, esse trabalho incrível do Marcos Cata Preta Artes é não só de joias, mas também de lapidação. Quem quiser, entra na página dele. e aí, Vamos lá.